O novo dia Dinheiro Brutal Corona? Não, vacina já foi tomada, esquece O que é isso? Então galera Não reparem, minha cara meio que parece que tá de sono Tava dormindo, acordei vamos colocar no status 18 anos agora vou deixar um vídeo pra vocês aí de uns cara aí eu achei muito massa os vídeos que eles fizeram uma série entre aspas tá ligado fizeram uma série de moto eles fazendo um racho mas vocês vão ver ali tá ligado não vou falar não vou dar muito spoiler vou deixar o link do instagram dos dois aqui na descrição então é nóis ou até o vídeo e falou vou deixar só você não vou falar nada no vídeo vou ficar quieto nem vou botar o meu cantinho aqui da tela aqui do lado vou ficar quietinho vou deixar pra vocês o vídeo e no final eu falo pra você esquece o 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